Santa Mãe Igreja querem se casar Antônio Marcelino da Silva e Lúcia Cátia Bizerra Gomes ele filho de Dionísio Severino dos Santos e Sibirina Felismínia da Silva Santos ela filha de Ivanildo Gomes de França e Rita Bizerra Gomes residentes no sítio Pilar deste município em favor de Deus e da Santa Mãe Igreja querem se casar Genilson Ferreira da Silva Clarice de Oliveira Alves ele filho de Gilvan Ferreira da Silva e Maria do Socorro Ferreira da Silva residente em Brejo dos Santos ela filha de Francisco Alves de Oliveira e Ivaneide Maria de Oliveira também residente em Brejo dos Santos com favor de Deus e da Santa Mãe Igreja querem se casar Manuel Targino Benjamim da Silva e Maria dos Milagres Fernandes da Silva ele filho de Manuel Pereira da Silva e Maria Ilza Benjamim da Silva ela filha de Marçal Fernandes Bizerra e Maria Aparecida da Silva Santos residente em Brejo dos Santos com favor de Deus e da Santa Mãe Igreja querem se casar Amâncio da Costa Lima Neto e Desirê Pereira Pires da Silva de Lima Desirê Pires de Lima ele filho de Francisco Amâncio de Lima e Nelly Alves da Silva Lima residente na rua Antônio Benjamim da Cruz ela filha de Dinarte José de Lima e Nátia de Fátima Pires de Souza residente na rua Manuel Francisco da Silva quem souber de alguma coisa que venha impedir estes matrimônios por favor comunicar na secretaria ou ao padre Boa noite a todos Missa do trigésimo domingo comum Deus nos chama e reúne para dar-lhe graça por suas maravilhas realizado na pessoa de Jesus que cura as nossas cegueiras o Senhor vence as trevas da ignorância e do erro que impede nossa caminhada rumo a sociedade fraterna e solidária celebremos com os jovens esse dia nacional da juventude com canto de entrada vamos receber o nosso celebrado Tua anseia eu bem sei por salvação sem desejos de banir a sufridão Abre pois de pai em paz teu coração e deixa a luz do céu entrar deixa a luz do céu entrar deixa a luz do céu entrar Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar e deixa a luz do céu entrar que quer habitar para as trevas do céu entrar para as trevas do pecado dissipar teu caminho e coração iluminar e deixa a luz do céu entrar e deixa a luz do céu entrar Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor do Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sempre convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Amados irmãos e irmãs em Cristo boa noite uma saudação especial também a todos que estão sintonizados conosco através do sistema querigma de comunicação na pessoa de Vânia o aniversariante de ontem Deus possa abençoá-lo proteger a sua vida também o ministério e a missão do querigma que é muito importante levar a todos a boa notícia através dos meios de comunicação abraçar a equipe litúrgica de hoje o SCC Carlinho e Elza aí né tocando cantando então todos bem-vindos a casa de Deus se nós cantamos pedindo que a luz de Deus venha ao nosso encontro é porque não queremos caminhar nas trevas então somos filhos da luz por isso percantemos buscando arrependimento dos nossos pecados com o ato penitencial Senhor tem de piedade perdoai a nossa culpa perdoai a nossa culpa porque nós somos nosso povo o povo que vem pedir vosso perdão Senhor tem de piedade perdoai a nossa culpa e perdoai a nossa culpa Deus é eterno e todo poderoso a compaixão de nós perdoai os nossos pecados e nos conduz e nos conduz a vida eterna amém cantemos buscando agradecendo e louvando a Deus nesse hino de louvor em todo o universo glória a Deus glória a Deus no planeta terra glória a Deus glória a Deus paz da ONU e no meu país e que a humanidade seja mais feliz nós te adoramos te louvamos e te agradecemos e te suplicamos teu imenso amor e paz vai nos ensinar a cultivar a paz porque és o Filho e vem o Filho porque tens poder majestade e é verdade ó Jesus virando as estrelas com a tua luz porque vem o Raio vem o Espírito porque nos conduz com ternura brilha em Deus o teu amor é Deus o teu Espírito consolador todo o universo glória a Deus no planeta terra glória a Deus paz da ONU e no meu país e que a humanidade seja mais feliz oremos então vamos rezar pelas pessoas enfermas nessa liturgia rezar também pelas pessoas que de uma forma ou de outra são excluídas o evangelho de hoje é muito bonito Jesus que veio para dar vida a todos e escuta a voz de Bartimeu cego e mendigo então como é que nós estamos agindo diante daquelas pessoas que a sociedade exclui estamos aproximando ou estamos nos desviando Deus eterno e todo poderoso aumenta em nós a fé a esperança e a caridade e dai-nos a mal que ordenais para conseguirmos o que prometeis por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém podeis sentar liturgia da palavra a palavra de Deus proclama alegria a quem é dado ver e experimentar a ação libertadora e compassiva do Senhor ele conduz seu povo chamando-o para um caminho de fé e de seguimento leitura leitura do livro do profeta Jeremias isto diz o Senhor exaltai de alegria por Jacó clamai a primeira das nações tocais e cantais e dizei salvai o Senhor teu povo o resto de Israel eis que eu estarei nos países do norte e os reunirei desde as temporadas da terra entre eles há cegos e aleijados mulheres grávidas e patroientes são uma grande multidão os que retornam e eles chegarão entre os alemãs e eu os receberei entre os preces e os conduzirei por torrentes de água por um caminho reto onde não tropeçarão pois tornei-me um pai para Israel e Efraim o meu primogênito palavra do Senhor graças a Deus maravilhas fez conosco o Senhor exaltamos de alegria maravilhas fez conosco o Senhor exaltamos de alegria quando o Senhor reconduziu nossos cativos parecíamos sonhar encheu-se de sorriso nossa boca nossos lábios de canções maravilhas fez conosco o Senhor exaltamos de alegria entre os gentios se dizia maravilhas fez com eles o Senhor sim maravilhas fez conosco o Senhor exaltamos de alegria maravilhas fez conosco o Senhor exaltamos de alegria mudai mudai a nossa mudai a nossa sorte o Senhor como torrentes no deserto os que lançam as sementes entre lágrimas seifarão com alegria maravilhas fez conosco o Senhor exaltamos de alegria chorando chorando de tristeza sairão espalhando suas sementes cantando de alegria voltarão carregando os seus feixes maravilhas fez conosco o Senhor exaltamos de alegria leitura da carta aos hebreus todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instruído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus para oferecer donos e sacrifícios para os pecados sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro porque ele mesmo está cercado de fraqueza por isso deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios ninguém deve atribuir-se esta honra senão o que foi chamado por Deus como Arão deste modo também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote mas foi aquele que lhe disse tu és o meu filho eu hoje te gerei como dizem em outra passagem tu és sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque palavra do Senhor graças a Deus de pé vamos aclamar a palavra do Senhor com o canto do Evangelho que anuncia que anuncia que anuncia o Senhor o Senhor ele vive aleluia ele reina para sempre ele é Deus ele é Deus ele é Deus e Senhor ele vive aleluia aleluia ele 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 ainda para sempre ele é Deus ele é Deus ele é Deus ele é Deus e Senhor o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós anuncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marco glória a vós Senhor naquele tempo Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão o filho de Timeu Bartimeu cego e mendigo estava sentado à beira do caminho quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando começou a gritar Jesus filho de Davi tem de piedade de mim muitos repreendiam para que se calasse mas ele gritava mais ainda filho de Davi tem de piedade de mim então Jesus parou e disse chamai-o eles o chamaram e disseram coragem levanta-te Jesus te chama o cego jogou o manto deu um pulo e foi até Jesus então Jesus lhes perguntou o que queres que eu te faça o cego respondeu mestre que eu veja Jesus disse vai a tua fé te curou no mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho palavra da salvação glória a vós senhor pelo santo evangelho proclamado seja perdoado os nossos pecados amados irmãos e irmãs nesse mês missionário celebrando o trigésimo domingo do tempo comum já nos aproximando do tempo do advento esperando o nascimento do nosso senhor Jesus Cristo durante quatro semanas como nós também sertanejos estamos esperando ansiosamente pelas chuvas que Deus há de mandar para saciar a nossa sede a sede das aves e a sede a sede dos animais então a seu Valência cantava a música que dizia cantou a música que dizia assim tu vem tu vem eu já escuto os teus sinais e a natureza já está começando mostrar os sinais que com a graça e o amor de Deus o próximo ano será um bom e abençoado inverno e também com a força das nossas orações a gente andando no dia a dia as pessoas às vezes falam ah o próximo ano vai ser mais a chuva vai ser mais escassa do que esse ano mas nós devemos confiar acreditar em Deus e perseverar porque para Deus nada é impossível então esse tempo do advento que estamos próximo vai ser um tempo de reflexão um tempo de oração e um tempo de vigília esperando as chuvas necessárias esperando a benção de Deus o tempo do advento começa no último domingo do mês de novembro e hoje nessa liturgia que nós estamos celebrando a liturgia nos apresenta Deus como um pai de todos Deus que não exclui ninguém e o povo de Deus que foram obrigado a deixar suas casas sua pátria seus costumes e ir para lugares distantes para a escravidão no exílio mas Deus diz eis que eu vos libertarei a todos libertarei as pessoas com deficiência libertarei as mulheres grávidas porque Deus não quer excluir ninguém mas Deus quer salvar a todos e o Deus promete para as pessoas que vivem na escravidão é o que promete o que nós estamos almejando também aqui na cidade de Brejo dos Santos e não só na cidade de Brejo dos Santos mas em todo o Brasil em todo o Nordeste as chuvas necessárias por isso Deus Davi do Deus do amor nos diz eu os conduzirei por torrentes de água por caminho reto onde não tropeçarão pois tornei-me um pai para Israel então a água nós sabemos que é símbolo da vida que nos purifica nos torna cristãos a água que nós não passamos sem ela e a água é sinal da libertação a libertação do seu povo e a libertação também para todos nós que estamos esperando as chuvas ansiosamente como também esperamos por agilidade das pessoas responsáveis para fazer com que a água do carneiro também chegue nas nossas torneiras e assim a gente possa economizar mais porque nós sabemos que essa dificuldade a questão financeira e muitas economias estão voltadas para a compra da água e vocês sabem vocês compram compra, compra e não dá para nada não é isso Francisco não dá para nada então que o Deus da vida o Deus do amor possa nos tocar nos nossos corações e tocar também nos corações das pessoas responsáveis para que facilite possibilite a água para as pessoas e no evangelho de hoje o evangelho de São Marcos vocês sabem que São Marcos do evangelho tem a pergunta quem é Jesus? quem é Jesus para a minha vida? quem sou eu para Jesus? e faz o relato também de milagres então hoje está encerrando essa sessão de milagres Jesus que está indo para Jerusalém passando em Jericó e em Jericó tem o homem desprezado da sociedade desprezado da liturgia da ação litúrgica porque era uma pessoa deficiente e a qualidade as duas qualidades desse cego timeu martimeu ele era cego e medíaco vivendo em esmola você já foi nos lugares de peregrinações e sabe como tem gente pedindo doação canidé juazeiro aqui no lima e às vezes nós passamos diante da pessoa que está necessitando de algo e qual é a nossa reação? desviamos atenção desviamos olhar não queremos nos envolver com o outro até mesmo nosso olhar para nós nos incomoda e por outro lado nós percebemos Jesus os seus discípulos e uma grande multidão uma grande multidão que ia com Jesus diante de Jesus nessa caminhada aquele deficiente o cego ao perceber que o seu coração Deus tinha tocado no seu coração ele começou a expressar o seu desejo de ser libertado de sair daquele estado de humilhação porque vivia pedindo não poderia trabalhar porque era deficiente e grita com força com coragem com confiança com fé Senhor filho de Davi tem de piedade de mim e aqui nós percebemos que o evangelho de Marcos é identificando quem é Jesus e o cego de Jericó diz Jesus é o filho de Davi por isso que o anjo Gabriel ao anunciar que Maria vai ser a mãe do Salvador diz que ele virá também da descendência da Vítica e é por causa de José o pai adotivo de Jesus que veio da linhagem da Vítica veja veja como é o projeto de Deus e aquela pessoa que grita que implora pela salvação qual foi a reação dos discípulos a nossa reação também distanciar afastar excluir mas mesmo assim diante dos empecilhos humanos o cego não desistiu ele perseverou e gritou de novo Senhor filho de Davi tem de piedade de mim então Jesus sentiu que alguém estava necessitando chama e é bonito também amados irmãos irmãos esse mesmo chamado Deus também nos faz a todos nós aqui na igreja nessa noite de hoje e você também que está sintonizado conosco através do sistema querigma de comunicação direto aqui da igreja da Sagrada Família na cidade de Brejo dos Santos devemos ir ao encontro das pessoas ter tempo para escutar o outro ter tempo para praticar a caridade nos envolver diante da dificuldade do próximo e não como pessoas desanimadas mas discípulos e missionários alegres foi o que alguém da multidão chegou diante do paralítico do cego e disse coragem levanta-te ele te chama ele quem? Jesus nós temos aqui a semente do reino estamos aqui recebendo essa luz de Cristo como seria essa semana todos fizessem essa experiência missionária de transmitir esse evangelho para os outros mas primeiramente deixar-se envolvido pela luz para que não exista exclusão das pessoas mas todos sintam-se incluído no reino no projeto do nosso Deus e nós percebemos também que aqueles que impediam de o cego itá foram também aqueles que foram chamar e que levaram a Jesus por isso eles não tem nome fazem parte da multidão sem nome nós temos o nome mas também estamos diante de uma cidade que existe uma multidão de gente que não encontraram-se ainda com Jesus necessita de fazer uma experiência com Jesus e não só o padre mas todos é convidado para ser discípulo e missionário e fazer com que as pessoas despertem para encontrar com a verdadeira luz Jesus de Nazaré coragem levanta-te sai do acomodismo ele te chama amados irmãos e irmãs quantas pessoas que vivem na sociedade excluída pelo mundo das drogas tantas pessoas que vivem na sociedade excluída nos grandes hospitais tantas pessoas que clamam por justiça clamam por paz tantas pessoas que gritam implora e não vem imediatamente o socorro mas também o mundo está cedendo de pessoas para ter o contato com Jesus Jesus o libertador Jesus o salvador mas é necessário ter essa coragem é necessário ter essa fé de irmos até Jesus e quando aquele cego chega a Jesus ele pergunta o que queres? vê de novo tantas pessoas na nossa sociedade quem enxerga tem a visão física mas não tem a visão espiritual é cego espiritualmente eu dizia hoje à tarde e em algumas celebrações ali na comunidade do pai João município de Lagoa tem uma pessoa lá que é deficiente física Maria Ceguinha o nome dela mas Maria Ceguinha pode ir lá uma hora dessas que ela está pregando o evangelho na comunidade Maria Ceguinha é catequista então alguém da família proclama as leituras ela decora e ela evangeliza ela é uma grande missionária e tantas pessoas que enxergam bem mas vivem no acomodismo para a missão enxerga mas não vê o outro lado o lado espiritual eu quero ver de novo e depois que aquele homem foi curado ele não deixou mais Jesus Cristo continuou na missão com Jesus será que os discípulos continuaram? será que a multidão continuou? por que? será que a multidão reconhecia Jesus como filho de Davi? os discípulos também reconheciam Jesus como filho de Davi? como salvador da humanidade? e nós conhecemos Jesus como o filho de Davi o nosso salvador? ou só buscamos a Jesus quando necessitamos e exigimos que ele cure as nossas enfermidades e depois adormecemos a nossa relação para com Jesus por isso amados irmãos e irmãs esse evangelho é muito questionador mas para dizer que Deus não quer excluir ninguém Deus chama a todos para fazer parte do reino de Deus porque ele é o filho de Davi ele é que cura as nossas enfermidades e ele quer curar também a nossa visão e quer curar o nosso coração deixemos Deus entrar nas nossas vidas louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo creio em Deus Pai